Esta é a palavra que melhor traduz a relação entre uma doula e a gestante. O papel desta profissional é principalmente de informar e oferecer apoio emocional à gestante. E esse apoio vai além do parto em si. O trabalho começa ainda na gestação e segue até a fase inicial da amamentação. A gente traz informações sobre as fases de parto, sobre mudanças de comportamento, sobre como instituir uma rede de apoio, porque muitas vezes as pessoas sofrem no pós-parto por não ter uma rede de apoio. E aí na gestação a gente já ajuda ela a organizar essa rede de apoio de uma maneira que ela seja eficaz. Então a gente traz informações não só sobre o ciclo gravídico-poerperal, mas também sobre essa dinâmica de se preparar para ter um puerperio o mais saudável possível, além da boa experiência de parto. Além da gestante, as doulas têm importante papel junto aos familiares. Neuracy falou da importância da informação passada a todos que irão acompanhar a gestante durante a gravidez e também no pós-parto. Além disso, ela falou da participação do pai do bebê neste processo. Tem uma fase do trabalho de parto que a mulher entra quase que em um transe. Ela fica tão envolta com aquela experiência que parece que tudo em volta desaparece. Quem vai falar por ela se for necessário neste momento, até para não tirar ela dessa conexão com o filho, é o parceiro, é o acompanhante. Então estar o acompanhante nas preparações é fundamental. Amanda conhece bem a importância da informação passada pelas doulas ao pai do bebê. Seu esposo foi um personagem atuante durante o trabalho de parto. Agora ela está grávida do seu segundo filho e a experiência com as doulas começou ainda na primeira gestação. Eu já conhecia as doulas há alguns anos, porque eu sempre estive interessada na fotografia de parto. E aí eu comecei a frequentar círculos de doulas por causa da fotografia de parto. E aí quando eu engravidei eu decidi que acho que o melhor caminho para ter as informações que eu precisava era uma profissional que pudesse me dar essa educação. E eu falo sempre para todo mundo que me pergunta, o principal papel da doula é a educação antes do parto. Faz um diferencial enorme a doula lá durante o trabalho de parto, mas toda a informação que a gente carrega até lá é o mais essencial. Jéssica também teve a presença de uma doula no nascimento da sua primeira filha. A experiência foi tão positiva que ela optou por também se tornar doula. Fez muita diferença no sentido educativo, porque eu vinha de uma família que todo mundo fez cesárea. A última pessoa a ter parto normal tinha sido a minha mãe, então era uma pessoa que também passou por uma experiência não muito positiva na época dela. Então todos os traumas familiares de experiências de pessoas próximas, como a gente fala, vai querendo ou não entrando na gente. E se a gente não tem esse suporte educativo para entender que o trabalho de parto não é esse monstro, que o parto não é algo de outro mundo e sim algo real possível. Quando você tem suporte para isso, faz muita diferença. No final do ano passado, foi aprovado na LES o projeto de lei 313 de autoria da deputada estadual Linda Brasil, que instituiu a obrigatoriedade da presença de doulas durante o pré-parto, parto e pós-parto, em unidades públicas e particulares, se for da vontade da gestante. A presidente da Associação das Doulas explicou que essa presença da profissional pode acontecer, inclusive, durante os exames de pré-natal. A lei nos garante que caso essa mulher deseje, ela tem direito de ter sua doula em todos os momentos, da hora que ela chega na maternidade, a hora que ela está garantida. Consulta na gestação, se ela quiser que a gente esteja, ela tem direito, o médico não pode proibir. Se ela quer que a gente esteja no exame de ultrassom, ela tem direito, a gente também está, a lei garante isso. Se ela quer que a gente esteja durante a observação, o trabalho de parto, se ela quer durante uma cesariana, anestesia, é direito garantido por lei. A deputada Linda Brasil falou que o projeto vai além de uma garantia de direito. Representa o cuidado com a gestante e o respeito à decisão dela. A presença de Doulas, principalmente no momento do parto, isso inibe a violência obstétrica, que é uma denúncia que a gente vem recebendo há anos de mulheres, de pessoas que engravidam, porque existem técnicas e formas e procedimentos que não podem ser usados, que é contrário e que acaba provocando violência contra as mulheres. Obrigado. Obrigado.